Bem, que maravilha. Vou fazer um vlog pra vocês desde levantando, mas a pessoa já acordou atrasada. Fez uma maquiagem, tomou um café correndo, e... agora tá correndo pra fazer as unhas. É... Eu vou tentar gravar pra vocês um pedacinho da... do que eu vou fazer hoje, ok? Espero que dê pra gravar. Se não dá pra gravar, gente, vocês me perdoam. Tá bom? E eu vou gravando o que eu vou fazer hoje. Eu agora de manhã, são... sete e meia da manhã, eu tô indo fazer minhas unhas. Fiquei acordar cedo, então a pessoa acordou meio amassada, correndo, não deu pra gravar pra vocês o vlog. Aí eu comecei agora. Ok, gente? A pessoa tá gravando na rua, como sempre. Tá? Qualquer coisa eu vou falando pra vocês. Tá? Beijo. Correndo. A pessoa tá quase atrasada. Eu tô indo andando porque... eu não tenho paciência de esperar um ônibus. e o meu marido, gente, dirige... a gente tá trabalhando, né? Meu crush está trabalhando. Entendeu? Então... E como é perto da minha casa, aí eu tô indo andando, mas faço mais rápido. Tenho paciência de... tá esperando. Muitas vezes eu chego lá e não passo nenhum ônibus. Então... mais ou menos isso. Eu fiz uma maquiagenzinha básica. Só fiz a pele. E... Fiz a pele, passei um pó, né? Passei um... Botei um blush, um batom, um rímel. Só. Só pra não sair com a cara limpa. Porque a pessoa acordou, né? Aquela cara meia amassada. Então a pessoa tem que passar um rebocinho, né, gente? Passar um reboco pra poder sair de casa. Se não, fica difícil. Tá, amores? Chegando já, gente. A Luca parou no mercado pra comprar um negócio. Pra... A manicure, né? Que ela pediu pra mim. E... Minha amiga, Gabriela. Então, é... Falei um negócio rapidinho. Agora eu tô indo pra lá. Não vou... Provavelmente, eu não devo gravar pra vocês lá dentro, no salão. Eu não gosto muito, não. Mas... Não sei. Se der, eu gravo pra vocês um pedacinho, fazendo minha unha, alguma coisa assim. Ok? Mas eu vou gravar com vocês. Ai, gente. Tô cansada, gente. A pessoa tá ficando velha. Entendeu? Então, tô chegando aqui. Eu faço unha aqui, gente. Spread aqui. São Marina o nome do prédio. Faço unha aqui. Tô entrando pra vocês aqui. Ai, que bom, gente. Já tenho o elevador. Ótimo. Bem, já tô do elevador. Olha, gente. Meu modelito de hoje é esse aqui, ó. Vai dar pra vocês verem aqui, né? Sim. É uma calça. Tá vendo? Calça é um cropped. Ai, descansada. Tô chegando aqui, gente. Gente, que lindo. Tia, olha o Tia. Maravilhoso. Tia, olha o Tia. Deixa eu ver isso dele. É pra menina pegar um P. Menina? Meio. Tô pra trás. Vou levar um P. Um M, pronto. Gosto de preso. Esse aí é 29. Tia, olha. É baratinho. Tô emocionada, gente, olha. Tô doida. É muita roupa. Olha esse bode, gente. Olha, 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 olha. Gente, muito bom. Muito bom, muito bom. Gente, agora eu tô na fila do mercado. Você vai ganhar agora uma ação premiada aqui do Extra. Na fila do mercado agora. Vamos partir agora? Vou comprar umas coisinhas. Vou fazer o seguinte. Vou desligar aqui, ó. Vou comprar o novo de amanhã. Eu gosto de comprar umas coisinhas já no sábado. Pra um tempo de comerciais do Extra. Comprar no domingo, sair de casa no domingo. Nós prometemos e anunciamos ontem no comercial do Globo Repórter a liberação... Olha o meu modelito que eu estou hoje. Ó. Fiz as minhas unhas, pintei de rosinha, ó. Tchau. 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 Tchau.